Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como criar pastas pelo seu webmail na hospedagem da Host Curitiba. Mas antes já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para dar para os nossos tutoriais. Então caso você tenha diversos e-mails e queira organizar eles em pastas, eu vou estar ensinando como você pode criar essas pastas do seu webmail por esse tutorial. Para criar as pastas no seu webmail é realmente bem simples. A primeira coisa que a gente vai fazer é estar acessando o webmail. Então já dentro do webmail nós vamos vir no canto direito superior e clicar no botão configurações. Em configurações nós vamos para o menu lateral da esquerda, em configurações novamente, e vamos clicar no botão escrito pastas. Já na opção de pastas ele vai mostrar todas as pastas que você já tem que configurar no seu webmail. Então vai ter todas as pastas padrões do webmail. E para a gente criar uma nova basta vir aqui embaixo no simbolozinho de mais. Então nós vamos clicar. E agora vamos abrir a aba de configuração de pasta. Então ele vai pedir o nome da pasta, então você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui apenas o nome de tutorial. Se você quiser você pode colocar uma pasta ascendente, né? Então uma pasta pai. E você pode selecionar qual que vai ser a pasta. Eu vou deixar vazio. E tem a opção de configurações de visualização, que você pode visualizar em lista. Então o e-mail um embaixo do outro. Ou o agrupamento por assuntos. Se tiver assuntos diferentes ele vai agrupar em assuntos diferentes. Eu vou deixar o padrão mesmo de lista. E por fim basta clicar nesse botão preto escrito salvar. Com isso automaticamente a pasta já foi criada. E ela já foi selecionada. Então aqui ele vai mostrar no campo direito. O botãozinho aqui em azul. Porém se a gente clicar ele vai desmarcar e vai deixar o campo em branco. E essa pasta não vai aparecer para você. Porém se a gente selecionar e deixar o campo em azul. E a gente vir em e-mail. Agora essa pasta que a gente criou já vai estar dentro do nosso webmail. E você pode estar movendo ou configurando filtros de e-mail para enviar para essa pasta. Então é isso. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.